A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Hoje, dia 14 de setembro, é o segundo dia da Semana Farroupilha do CTG Província de São Pedro. E nesta quarta-feira, as atividades não param. Começa, às 7h15 da noite, a ronda escolar das escolas Solange Pereira Alencastro, Cacilda Machado Pereira, Marta Pereira Barbosa e Miguel Nunes Rebelo. Em seguida, às 8h30, acontece a apresentação do grupo de dança juvenil Coração Campeiro, seguido pela janta a cargo do Centro Tradicionalista Gaúcho até às 9h. Outra apresentação também acontecerá na mesma noite, a Fábrica de Gaiteiros. E por fim, às 10h30, haverá a Tertúlia Livre até a meia-noite, que é quando acontece a troca de ronda que encerra as atividades do dia. A programação completa da Semana Farroupilha de Tapes você confere no site www.lagoatv.com. Fique ligado na programação.